Já aproveitei e dei meu conto herói Porque eu tenho um conto meu real Que foi em homenagem com uma amiga que eu fiz Foi a primeira vez Eu falei, ó, já assiste o conto aí e tal Pra você entender como... Você como amiga sua? É, uma amiga minha, real mesmo Mas você já tinha pego mulher ou não? É, mas de uma coisa Tem que falar mesmo É que o pessoal mais quer saber se eu sou bi ou não Quem mais me pergunta no meu Instagram Eu nunca respondo É, mas aqui no podcast é por isso que você vê Não acredita Tipo, toda hora Eu abro a caixinha de perguntas Tá lá, é mulher e homem perguntando Ih, mulher, e que homem? Que não sei o que? Mulher, come, come E eu falo, caraca, eu não vou responder cada vez Mas eles vão perguntar Eu já sei disso Eu abro a caixinha de perguntas Tá lá, as mulheres perguntando E os homens também Vou falar a verdade Minha mulher que... Isso é muita verdade Mulher que nunca pegou mulher Ela vai querer pegar 99% das mulheres tem essa vontade De pegar outra mulher E se elas beberem, tiver juntas Tiver um lance ali, sabe? Isso vai... Eu assisti um filme bem bacana Eu não sou boa com nomes Eu esqueci o nome Ah, mas peraí Você tá fugindo da pergunta É de caso de swing Chega a mulher que pegou a amiga E se eu queria chegar E isso retrata bastante Mas essa foi a primeira sua amiga? Ou não? É assim, é a primeira da vida É tipo... Não, não Na verdade foi assim Eu tinha uma amiga antes Que ela era psicóloga, né? Mas ela era muito louca mesmo Ela não tinha um equilíbrio muito Das emoções Eu precisei me conectar com ela Porque eu também Ela não tinha equilíbrio, você entende? Eu só reconheço Todo mundo é tóxico ali Entendi E na verdade O primeiro beijo que eu dei em mulher Foi na psicóloga Foi com ela Mas não era a minha psicóloga, tá? Não, entendi Entendi Foi com ela E com o menino que ela ficava, entendeu? Entendi Aí depois despertou esse interesse Aí você foi pegando Eu vou confessar pra vocês mesmo Já que a gente tá aqui É, isso aqui é real Ai, gente do céu Eu fui no... Conhece Hot Bar bem famoso em São Paulo? Lógico, lógico Hot Bar Eu até já sugeri eles Uma parceria top Porque é um bar que eu já fui Eu conheço As pessoas sempre perguntam indicação Inclusive, né? Ah, qual é a putaria Que tem batalha em São Paulo? Eu fui na Hot Bar Fui até como influencer, sabe? Pra me conhecer o espaço e tal Eu fui com o meu primo E isso foi... Eu acho que foi começo desse ano Faz muito tempo Eu não sei Aí cheguei lá E tal Aquela putaria gostosa, né? O povo se pegando Enfim, aquela loucura Que... Aí chegou no final do rolê Eu só queria dançar mesmo Dançar Comecei a tomar um pouco de gin Aí é lógico Os casais já começam a olhar Tem muitos casais Um povo bonito Até foi lá Conheço Conheço o Hot Bar Já fui Adorei a resposta E não falou que... Conheço 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 Meu, já fui em aniversário no Hot Bar No Hot Bar É, o Hot Bar é famoso Já fui em aniversário Conheço um povo bonito Que eu falei Gente do céu Você perdeu muita coisa em São Paulo Eu nem comecei Eu tô falando você Que eu tenho que viver Eu vou falar pra você Sabe que eu já fui em festa? Quando eu falo pra você Eu já fui em festa em motel Ah, não Eu só fazia no interior também É, em São Paulo tem de tudo São Paulo tem de tudo É, mas festa assim Divulgada em motel Tipo assim Festa divulgada em motel Festa tipo Você chegar lá Tem 40 pessoas Melhor festa, né? É, não Aí que eu te falo Em São Paulo tem de tudo É muito foda em mim Porque se você fosse Longe de motel Eu lá Acabei de ser Badalacionamento Daí comecei a sair Porque eu nunca Tivei na balada Eu conheço pouquíssimas Que interior Baladinha lá E daí no final do rolê O que eu fazia? Ah, fui ter no motel Aí eu levei fama de swingueira Mas eu te juro Eu nem sabia que era isso Eu fui pesquisar Essa menina é swingueira Essa menina Eu falei Gente, mas não Eu tinha aquele tesão De ver o povo se catar Aquele ar sexual E aquela mistura lá E que não sei o que E é muito louco em mim Porque eu já vejo Homem com homem Gente, se dá um selinho Mulher, que não sei o que E eu nem sabia Que eram essas coisas E eu não sabia Eu não tinha visto nada, sabe? Então foi algo muito natural Essas putarias De eu gostar De ver E eu armava, é sério Acabava o rolê Eu falava Gente, ó Vamos ficar Porque tem ar-condicionado A gente tem até churrasqueiro Vamos curtir uma piscininha Aí acabava Que eu ia com um rapaz Ele era policial Ele ficou puto Ele chegou a quebrar uma taça Porque lá no meio do rolê Aí que eu quero te falar Onde eu beijei A mesma menina Que é essa psicóloga Que foi De outra experiência A gente estava na piscina Ela era muito amiga minha Muito próxima E a gente começou a se pegar E cagou para os caras Que estavam lá Tipo, se beijando O policial Ele era bem assim Desequilibrado Ele chegou a quebrar uma taça Assim, de raiva e tal Então, assim O padrão que eu tenho Assim, que eu comecei a ter Era muito, muito escasso Entendi Se fosse no mundo liberal Eles iam achar o máximo Não iam nem perceber Entendi Já o padrão Assim, como se eu fosse Uma criminosa Você me entende? Entendi Lógico Aí eu fui na hotbar Voltou no assunto As mulheres Aí eu chego lá Que povo bonito Da porra, né O evento acabando E os caras, os casais Olha lá Que não sei o que Cutucando Eu falei assim para o meu primo Eu falei essa história ontem Inclusive Para o Bruno, né Eu falei assim, ó Fica só de olho Para o meu primo Vou pegar as mais gatas daqui É sério Acho que eu beijei umas 5 Umas 4 mulheres Mas mais gata mesmo E o mais massa Passando a mulher Se pegando E o cara louco assim Tipo, vamos levar ela E eu não, não quero E realmente Eu não tive conexão Com o cara, sabe Mas eu quero chegar ao seguinte Eu tenho atração por mulheres Tenho atração por homens Mas eu não me envolvo Sentimentalmente com a mulher Então, por isso que eu não sou bi Eu não sou bi mesmo É diferente, você entende? A mulher para mim O homem para mim Vai ser o 100% da foda A mulher gostosinha 70, 60 Vai ser muito tesão Mas eu preciso do homem Né E é com o homem Que eu posso me apaixonar Digamos assim Me envolver com a mulher Não E é até bizarro Porque, tipo Para mim Trans ou tal Ficou com a menina É só amizade Um amor diferente Eu não vejo ela Nem com outros olhos Sabe, assim Só que eu tenho atração Por mulher E é muito gostoso Ficou com a mulher 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 Ficou com a mulher